John Duran, você conhece? Esse é o novo parceiro de ataque de Felipe Coutinho no Aston Villa. Esse colombiano de 19 anos que jogava no Chicago Fire custou 20 milhões de euros ao time inglês. E o vai e vem continua a todo vapor na Europa. O Burnley contratou o zagueiro Aldac Hill, titulado à base da Bélgica desde os 17 anos, custou 4 milhões de euros. O Lever Kielsen também apostou numa joia belga. Noa Mibamba do Bruges era disputado pelo Chelsea e Crystal Palace, mas acertou com os alemães. O time belga, que está nas oitavas da Champions, se reforçou com o arqueiro Joseph Bursic do Stoke City. O Leeds United anunciou o Giorginio Rutter, atacante francês do Hoffenheim, que custou 28 milhões fixos, 40 milhões de euros no total. Abre o olho nesse cara. O Wolverhampton, depois de Matheus Cunha e João Gomes, confirmou o laminado Nice. 11 milhões de euros pelo meia ex-viú.